Revirando o lixo do passado vi indícios de sua ingratidão E por isso meu pobre coração não quis mais o seu nome armazenado Sentiu doce, irou, ficou zangado, resolvendo punir quem lhe maltrata Ordenando naquela hora exata colocar os seus erros na balança Deletei do disquete da lembrança tudo quanto vivi com aquela ingrata O seu corpo sem roupa em minha frente, sua voz de desejo sussurrando Suas mãos me acariciando, sua boca bonita e sorridente Está fora do agadeiro da mente a serpente que foi a minha gata A paixão é um nó que se desata e a traição assassina a esperança Deletei do disquete da lembrança tudo quanto vivi com aquela ingrata As lembranças do quarto de hotel, os passeios na rua da cidade Na novela da nossa intimidade teve cenas mais doces do que mel O castigo pra quem não é fiel da memória a gente esquece e mata Que a moral que você teve em outra data, hoje em dia não tem mais confiança Deletei do disquete da lembrança tudo quanto vivi com aquela ingrata